Olá, vou recitar a poesia Linda Natureza. A vida é feita de sonhos, vivemos em plenitude, plenitude de amor, em carinho e ternura no olhar. Sentimos o frescor de um lindo amanhecer, percorrendo por suas sensações visionária, gustativa, táteis, perceptível. Agradecemos por tudo que a natureza nos dá. Agradecemos ao Criador, Criador de tudo, o mais bonito que és, exaurindo todos os seus sentidos numa perfeita união da bela conexão em seu viver. Sua vida terá um sentido amplo do seu existir. Tenham sensibilidade para percorrer por caminhos nunca imagináveis. Só essa amplitude és manifestada para os que têm a sensibilidade aflorada no seu íntimo. Sua essência é declarada, as mais novas sensações inexploradas. Viva sem medo de ser feliz. Agradecemos ao Criador, Criador de tudo, o mais bonito que és, exaurindo todos os que têm a sensibilidade aflorada no seu existir. Agradecemos ao Criador, Criador de tudo, o mais bonito que és, exaurindo todos os que têm a sensibilidade aflorada no seu existir. Agradecemos ao Criador de tudo, o mais bonito que és, exaurindo todos os que têm a sensibilidade aflorada no seu existir.